nesse vídeo vou te mostrar mais uma ideia para fazer dinheiro com pedaços de madeira como esses olá eu sou o alisson seja muito bem vindo a mais um vídeo do espaço do arteiro já deixe o like no vídeo e se você for novo por aqui se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas ideias as madeiras que utilizarem nesse projeto são esses pedaços de cedrinho eles medem em torno de 30 centímetros por sete de largura também utilizarei esses dois pedaços de pinos eles têm cinco e meio de largura e somados medem em torno de um metro e meio inicialmente passarei tudo no desengrosso para padronizar as espessuras e aí Música Aqui cortarei todas dos dois lados para que fiquem bem limpas e retas. A largura final ficará com 65 milímetros. Música 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 Essas duas partes cortarei apenas desse lado. Para fazer a limpeza. No final elas ficarão com 52 milímetros de largura. Música Agora cortarei três partes com 31 centímetros cada. Cortadas no ângulo de 30 graus nos dois lados. Música 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 Cortarei ainda mais duas peças. Uma com 11 centímetros e a outra com 19,5. Música Música Essas seis peças também cortarei no ângulo de 30 graus dos dois lados. Porém o comprimento ficará com 29 centímetros e meio. Música Música A seguir vou fazer o lixamento de tudo utilizando a lixadeira roto orbital e a lixa de grão 120. Música Música No passo a seguir vou fazer a montagem iniciando por essas partes que são da madeira pinos. Vou pegar uma delas, aplicarei a cola na ponta, vou colocá-la assim. Música E nessa vou aplicar a cola em uma das pontas também. Música Agora farei o encaixe assim. E essa que restou vou colocar dessa forma. Música Música Aqui ela ficará por fora e aqui por dentro. Agora vou utilizar um pedaço de fita crepe e vou fazer a fixação. Música Música E o mesmo vou fazer nos outros cantos também. Música Agora vou pegar essa parte que mede 11 centímetros, aplicarei a cola nas duas pontas e ela será encaixada assim. Cuidando para que fique muito bem encaixada nas duas pontas. Música Música Resta agora colocar essa que mede 19 centímetros e meio. Ela será encaixada de forma semelhante. Colando a fita crepe vou evitar que elas saiam do lugar. Música Vou virá-la e fazer o mesmo do outro lado. Música Para garantir uma boa colagem vou fazer um leve aperto com grampos do tipo sargento. Deixarei ela de lado por enquanto. E vamos para a próxima. Vou separar três partes também e farei o mesmo processo. Música Música Do mesmo modo vou juntá-las utilizando a fita crepe. Música Nesse item vou utilizar as duas partes que medem 10 centímetros e aquela que mede 13. Sempre aplicando a cola nas pontas e as partes menores serão encaixadas assim nos cantos. Fazendo pressão para que fiquem muito bem encaixadas. O mesmo farei com a outra também. Música E agora colocarei a última parte desse item. Ela mede 13 centímetros e será encaixada assim. Música O primeiro comentário fixado vale a pena conferir depois desse vídeo. E aqui também utilizarei a fita crepe para que elas não saiam mais do lugar. Lembrando que sempre é bom fazer a limpeza do excesso de cola. E por fim montarei o último item de forma semelhante. Música E a parte que restou será encaixada no centro do item. Ela mede 16 centímetros. Música Deixarei assim até que façam a secagem da cola. Depois voltarei para o próximo passo. Bom, depois de algumas horas já posso fazer a remoção dos grampos e da fita. Música Já que todos os itens ficaram muito bem colados, vou fazer a fixação utilizando apenas a cola. Do contrário, ou caso você veja a necessidade, poderá reforçar a fixação em cada um dos cantos. Utilizando pregos sem cabeça ou parafusos como esse. A seguir vou fazer novo lixamento para remover qualquer diferença que tenha permanecido. Música Coloquei essa fresa para moldura reta de 32 milímetros na tupia. Ela corta em 45 graus e com ela vou quebrar todas as quinas dos três itens. Música Agora vou lixar tudo de forma manual. Primeiro vou utilizar a lixa 320 milímetros e depois a 400 milímetros. Música Lixa 400 milímetros. O acabamento final será feito utilizando esse verniz PU alto brilho. Nele é colocado esse catalisador para fazer a secagem. A aplicação vou fazer utilizando esse pulverizador elétrico. Caso você queira aprender mais sobre trabalhos em madeira, aproveite os ótimos cursos que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Música Música Bom pessoal aqui está o trabalho finalizado. Música 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 Música